Oi gente, tinha tempos que eu não falava sobre figurinos de filmes aqui com vocês, né? Mas aí a gente teve recentemente essa estreia maravilhosa da Disney, que foi Cruella, com um figurino incrível, Emma Stone brilhando no papel principal, e eu não podia, gente, deixar de falar sobre esse filme maravilhoso aqui no Crônicas da Moda, né? Mais do que um filme com figurinos lindos, porque afinal isso é o mínimo que a gente espera de uma super produção da Disney, Cruella é um filme em que a moda tá na temática central da história. Então, gente, a gente pode deitar e rolar, se regordizar, porque é um figurino assim riquíssimo, não só no look, mas também com muita história da moda e muitas referências do mundo da moda, que eu vou contar tudinho agora pra vocês. Antes da gente começar, eu preciso dar meu bom e velho recadinho. Se você gosta dos conteúdos aqui do Crônicas da Moda, deixa o seu like nesse vídeo, porque aí você ajuda muito o canal a crescer e chegar a mais pessoas. Também não se esquece de se inscrever no canal, porque aí você sempre fica sabendo quando tem novidade por aqui. E também segue o Crônicas da Moda lá no Instagram, que eu deixei o link aqui na descrição. Solta a vinheta aí enquanto eu retoco o batom. Bom, eu preciso dizer pra vocês que Cruella é uma das minhas vilãs preferidas da Disney. Ela só perde pra Malévola no meu pódio, né, de vilãs. Então, assim, eu achei esse filme dela o máximo, assim, me surpreendeu muito. Eu já esperava uns figurinos, assim, maravilhosos, né, por ser Cruella e por ela estar envolvida no mundo da moda, mas eles me surpreenderam realmente. Eu tô muito animada pra contar tudo aqui pra vocês. Ah, um recado importante que eu já ia me esquecendo. Esse vídeo tem alguns spoilerzinhos, não é nenhum spoiler grandão da história. São coisas pequenininhas, então se você não viu o filme ainda, dá pra assistir aqui de boa. Mas se você quer não receber spoiler nenhum realmente, só tá de zero, então você volta aqui depois, tá, de ter visto o filme. Mas bora lá. O filme começa em 1964, então a gente vê ali Cruella ainda criança, né, mas já dá pra perceber ali que ela tem uma grande afinidade com o mundo da moda e que ela é uma pessoa muito criativa. Então ela costumiza as roupas dela, até o uniforme da escola, né, quando ela risca o casaco todo. E isso põe ela sempre em contraste com as outras mulheres que estão ao redor dela, seja a mãe, sejam as colegas da escola, que tem aquele estilo mais bela, recatada e do lar. Ou seja, Cruella não tem o menor interesse em seguir as regras impostas pela sociedade em que ela vive, né, de como a mulher deve se vestir ou se comportar. E isso é muito importante porque isso não só coloca ela na vanguarda da moda, mas também na vanguarda do mundo. Tem uma fala dela nesse início do filme que eu amei, que ela diz assim, Eu sou uma mulher, ouça-me rugir. Aí depois ela completa. Isso não estava tão popular lá em 1964, mas estava prestes a ser. Gente, com essa fala, Cruella simplesmente diz assim, abertamente, que ela é uma mulher que está à frente do tempo dela, ela está na vanguarda. Porque com essa frase ela está se referindo a todos os movimentos sociais e políticos que foram liderados pela juventude na segunda metade dos anos 60, e está incluindo aí uma segunda onda da revolução feminista. Quem já assistiu o meu vídeo sobre a mini saia sabe do que eu estou falando. Eu estou falando sobre a liberdade sexual que as mulheres ganharam com a inversão da pílula, estou falando sobre o movimento estudantil de maio de 68 na França, sobre os protestos contra a guerra do Vietnã e a marcha pelos direitos civis dos Estados Unidos, sobre os protestos que aconteceram aqui no Brasil contra a ditadura militar, e sobre todos os movimentos sociais e políticos que a juventude promoveu no final dos anos 60. Era uma geração que queria romper com os paradigmas e as regras estabelecidas pela geração anterior, a de seus pais, e isso valia também para a forma de se vestir e de se comportar. Ou seja, mais Cruella que isso, impossível. Bom, nos figurinos a gente vai ter várias referências de estilistas famosos, e a primeira delas aparece logo no início do filme, quando Minnie Cruella e sua mãe chegam na casa da baronesa, que é essa estilista super famosa dentro da história. Quando elas chegam, está rolando uma festa na casa, né? Na verdade, é um misto de festa com desfile. E Cruella pira, porque ela vê todo mundo chegando, todos os convidados vestidos a caráter, como se fosse uma festa do século XVIII. As mulheres de puffs, com os vestidos super bordados e as saias largas típicas do barroco, os homens também com aquelas perucas brancas, né? E aí ela não se aguenta, ela entra na casa e vai ver o que é. E aí quando ela entra, está rolando um desfile lá, também todo inspirado nessa estética barroca e rococó do século XVIII. E aí, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Esse desfile que acontece nessa cena, na casa da baronesa, é muito, mas muito inspirado numa coleção que John Galliano criou pra Dior em 2000. Foi batizada de Masquerade and Bondage, e era toda inspirada nessa estética do século XVIII. Uma coisa bem rococó, inspirada em Maria Antonieta, e naquela curte de Versalhes, super opulenta e super exagerada. Primeira referência de estilista, check. Bom, como eu prometi que esse vídeo não tem spoiler grande, acontecem várias coisas lá na casa da baronesa, passam-se 10 anos, e aí a gente vê a Coroela já adulta, morando em Londres nos anos 70, ali por volta, imagino eu, de 1974, né? Seguindo a ordem cronológica do filme. A partir daí, a gente percebe que o visual de Cruella tem muitas referências no movimento punk. Ela usa muito preto, muita roupa de couro, coturno, que ainda assim é um coturno com uma referência meio 70, porque ele tem uma tamanca, né? Um salto, né? Tipo tamanca, que era uma coisa que estava muito popular nos anos 70, então tem um pouco dessa mistura. A verdade, gente, é que Cruella é punk. Ela tem uma estética subversiva, ela gosta das coisas pichadas, riscadas, recortadas, rasgadas, e esse visual dela, meio punk, é muito inspirado numa grande estilista do mundo da moda, chamada Vivienne Westwood. Ninguém menos do que a mãe da moda punk. Nos anos 70, a Vivienne tinha uma loja de roupas em Londres chamada Sex, e ela adorava comprar, assim, camisetas básicas, brancas ou pretas, e ela recortava, ela colocava correntes, e pertindia, pichava, escrevia palavras de ordem, ou seja, o lance dela era a customização. Tudo que a gente vê Cruella fazendo em suas criações no filme. O movimento punk, gente, surge nos anos 70, em contraposição ao movimento hippie. Nasce da música. Começa muito timidamente ali em 74, em Nova York, no cenário de bandas de rock alternativo, uma coisa meio underground, mas ele só vai bombar em Londres em 76, com punk rock que vira um hit, assim, na cena musical londrina. E aí o punk vai ganhar muito sentido de anarquia, já que essas bandas faziam músicas de protesto, né, contra o governo, e usavam camisetas com palavras de ordem. Uma das cenas do filme em que Cruella mostra bem essas referências punk e de Viviane Westwood, é quando ela refaz a vitrine da loja Liberty, que é onde ela trabalha, né, porque ela picha a parede toda do fundo da vitrine, né, ela customiza o vestido que a manequim tá usando, que era bem a cara dos anos 70, né, floralzinho colorido, e era o estilo que predominava ali nos produtos da loja, né, pelo que a gente pode ver no filme. Inclusive, gente, eu não tenho como falar dos figurinos de Cruella pra vocês sem contar a história da Liberty. Quem já viu o filme sabe que o sonho dourado de Cruella, ou de Stella, é trabalhar na Liberty of London e conhecer a baronesa, né, que é essa super mega estilista que ela, assim, idolatra. A Liberty é quase um ponto turístico de Londres e parada obrigatória pra quem gosta de moda e tá lá passeando nas terras da rainha. A loja foi fundada em 1875, ou seja, lá no século XIX ainda, por Arthur Liberty. Na verdade, logo no início, o nome da loja era East Indian House, porque lá se vendiam tecidos orientais importados da Índia, da China e do Japão. Mas o grande pulo do gato dos negócios do Arthur foi quando ele decidiu importar a seda, o cachimir e o algodão sem tingimento, e aí esses tecidos eram estampados à mão lá na Inglaterra. E com isso ele acabou criando uma estampa única, que hoje é conhecida como estampa Liberty, que basicamente é um floral miudinho, mas muito colorido. Ou seja, você tem aí as cores, né, do Oriente, né, que é uma coisa bem predominante, bem forte, bem característica de lá, e você tem uma estampa mais discreta, que agrada ao gosto inglês. E aí o que começou como uma loja de tecidos, hoje se tornou uma loja de departamento chique, que vende peças de várias marcas de luxo, e claro, ainda os tecidos com a famosa estampa Liberty. Bom, já falei da referência de John Galliano, de Vivienne Westwood, e tem um look de Cruella que faz uma referência maravilhosa, uma das criações mais icônicas de Alexandre McQueen, que foi um grande gênio do mundo da moda, né? Eu tô falando do vestido vermelho, aquele que ela usa no baile preto e branco da baronesa, e que ela chega assim pra lacrar, pra causar. Ele é muito inspirado nesse vestido que foi criado por McQueen pra coleção de primavera-verão no ano 2000. Inclusive, você vai encontrar a foto dele em praticamente todos os livros de moda que tem por aí, de tão famoso que ele ficou. A gente vê que os dois vestidos são bem parecidos aqui na parte de cima, né? Com a gola, né? O tipo do decote, os recortes. Tem, inclusive, um tom de vermelho bastante similar, e ele só se diferencia na parte de baixo, né? Porque o de McQueen tem essas plumas, né? Que deixam a parte de baixo mais volumosa, e o de Cruella segue reto, né? Na verdade, ela até fez uns recortes na parte de baixo, uma coisa meio retalhos, que é a cara do estilo punk da personagem. Tá pensando que acabou as referências? Não acabou, não. Pode sentar aí que tem mais, inclusive uma referência do mundo da música. Quando Cruella tá naquela fase de fazer aquelas aparições misteriosas, nos eventos, com um look mais divo do que o outro, tem um que ela usa que me lembrou muito um figurino de Freddie Mercury, que é esse aqui, né? Que ela usa esse casaco, tipo, militar, que também Freddie Mercury usava muito, né? Claro que o de Cruella tá com mais detalhes, né? Mais adereços, porque, enfim, aqui é outra proposta. Mas a referência tá bem clara. Inclusive, nessa cena, Cruella usa uma coroa, que era uma coisa muito comum, né? Que Freddie Mercury também usava nos shows dele. Bom, gente, mas não existe só Cruella nesse rolê, né? A gente tem que falar dos figurinos dos outros personagens, principalmente da baronesa, né? Que a mulher é uma estilista ultra, mega, super, power, maravilhosa. Então a gente já sabe que o guarda-roupa dela vai ser riquíssimo, não só em termos de grana, mas também em termos de referências fashion. Uma coisa que eu achei muito legal das roupas dela é que é uma mescla entre as modas dos anos 50 e dos anos 70. Por quê? A baronesa, ela usa roupas bem estruturadas no corpo, né? Que delineiam bem as curvas, né? Com tecidos mais encorpados, como a seda, né? E algumas roupas dela são bem bordadas. Tudo que é muito a cara da moda dos anos 50, uma coisa meio new look, né? Meio Dior. Mas ela também usa alguns detalhes que foram tendências muito fortes nos anos 70. Como os turbantes, que ela usa praticamente o filme inteiro. Eu acho que ela só tira o turbante nos eventos de noite, né? Nos bailes. Mas fora isso, é turbante óleos. E também os óculos grandões, né? Essas coisas grandonas estavam super em alta dos anos 70. Óculos grandão, gravata borboleta grandona, que a gente vai ver no filme também. Camisa com golas grandes. Tudo isso é a cara dos anos 70. Também temos que falar de Anitta, que é a jornalista, que foi colega de infância de Cruella lá na escola. E o que eu acho mais legal do estilo dela é que de todos os personagens, ela é a que mais mergulha de cabeça na moda dos anos 70. Ela tá total 70, com aqueles conjuntinhos estampados, né? São estampas pequenininhas, mas ainda assim a estampa é muito característica dos anos 70. Com cores mais quentes, tipo laranja, uns tons terrosos, né? Ela usa aquela gola roulet, né? Que tudo bem, hoje camisa com gola roulet é um clássico já, não dá mais pra dizer que é específico de nenhuma época, mas ela começou a ser usada ali no final dos 70 e início dos 70, né? Então tá muito característico ali daquela moda. E também a gente precisa falar do cabelo black power dela, porque lá em 1974, usar o cabelo black power era muito mais do que exaltar a estética negra ou o cabelo crespo, porque era uma coisa que tinha um simbolismo político, já que o termo black power, né? Começa a ser usado lá em 1966 e se referia ao poder preto em todas as esferas da sociedade. E uma coisa legal da gente notar no black power dela é que ele é bem redondinho, ele é cortado bem certinho, quase formando uma circunferência perfeita. diferente dos blacks que a gente vê hoje, né? Que são mais desconstruídos, com os fios menos estruturados. Ufa, falei tudo? Ah não, tenho mais uma coisinha pra falar pra vocês. Na verdade, é uma dica. Quando vocês forem assistir ou reassistir Cruella, porque se você já assistiu, eu super recomendo que você assista de novo depois de ver esse vídeo, reparem nos figurantes, principalmente nas cenas aéreas ou nos planos sequência. Porque Cruella, gente, é o tipo de filme que até a roupa do figurante é boa. Até se você olhar pra roupa do cara que tá lá no fundo da cena, você consegue aprender um pouquinho sobre a história da moda. E tem duas cenas específicas no filme que são ouro puro. Uma é aquela cena da Liberty, né? Que a câmera faz um plano sequência, entrando na loja, e aí a gente vê as pessoas, né? Os clientes comprando na loja e também os produtos que estão expostos. E outra é uma cena aérea que a gente vê Cruella andando na rua que é quando ela entra na loja de roupas vintage e conhece o arte. Nessas duas cenas, a gente consegue ver nos figurantes muito da moda dos anos 70. A gente vê o pessoal usando os casacos compridos que vinham aqui no meio da perna, que era muito comum na época. A gente vê os cabelos também compridos de mulheres e homens. Muito cabelo black power, calça à boca de skin, as tamancas, as estampas dos anos 70, os chapéus de abas largas. Todas as referências da década de 70 estão nos figurantes. É isso, gente. Eu disse que eu tinha bastante coisa pra falar sobre o figurino de Cruella, tá vendo? E o que eu acho mais legal de um filme como esse é que a gente pode colher não só as referências da moda, da época, né? Dos anos 70, mas também as referências do mundo da moda, né? Dos grandes estilistas. A gente citou aqui John Galliano nos anos 2000, Alexandre McQueen também nos anos 2000, Etienne Dior nos anos 50, Viviane Westwood nos anos 70, tem também Yves Saint Laurent, eu esqueci de citar aqui antes, mas eu vou falar. Aquele, acho que é tipo o mordomo, o assistente da baronesa, né? Tem o careca e tem o outro. Esse outro, que eu não sei o nome dele, é a cara de Yves Saint Laurent, gente. O cabelo, o óculos, até o biotipo, assim, né? Bem magrinho, esguio. Inclusive é ele que usa no filme direto as gravatas borboletas gigantescas que também eram super hits dos anos 70. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam Cruella. Quem já assistiu, vale assistir de novo, porque aí vocês vão ver todas essas referências que eu falei aqui pra vocês. E comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram do filme e qual foi o look preferido de vocês, né? De Cruella, que eu vou amar saber. Um beijo!